Olá, no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com você, tim-tim por tim-tim, pra você fazer o seu sabonete pelo método a frio com o maior sucesso. Meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao Espiral de Ervas. Se você tá chegando aqui agora, saiba que o Espiral de Ervas produz conteúdo gratuito pro nosso YouTube desde 2020. Então lá nas nossas playlists você vai encontrar muito conteúdo bacana. Mas a gente resolveu fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês esse tim-tim por tim-tim de uma fórmula que não tem erro. Pode fazer que vai ser sucesso. E além disso, nesse vídeo a gente também vai contar pra vocês um pouquinho sobre o nosso curso de saboaria 100% online. Então bora colocar a mão na massa. A gente vai usar aqui pra fazer essa fórmula com vocês uma panela, tá? Mas o Cold Process não exige panela. Você poderia muito bem fazer com um baldinho desse aqui, que é um balde de polipropileno, tá? Apenas uma coisa. Se você está fazendo a nossa fórmula e vai usar o óleo de palma, ele precisa ser aquecido antes de fazer a fórmula. O óleo de coco e o óleo de oliva não necessariamente precisam ser aquecidos. Se você fosse fazer uma fórmula usando só os dois, você poderia usar o calor da lixívia pra fazer ali o derretimento dele sem problema. Lembrando que lixívia é a solução de soda, a mistura da sua soda cáustica com a água destilada. Falando em soda e água destilada, muito importante, se você quer fazer sabonete com segurança, calma e tranquilidade, você precisa do equipamento de proteção. Isso não é algo opcional, é algo que você precisa, você tem que comprar o equipamento de proteção antes de qualquer outro item de saboaria que você vai comprar, porque sem eles você não faz sabonete. Então, a gente indica as luvas de nitrilo, você pode também usar uma luva de latex, porém o latex, algumas pessoas têm reações alérgicas, né? E também ele é um pouco menos resistente aqui na nossa experiência. Além disso, você vai precisar de uma máscara de proteção, tá? A gente tá usando aqui uma PFF2, uma PFF1 também serviria, um pano sob o rosto. Eu não recomendo de forma alguma, porque ele não consegue proteger o seu sistema respiratório da fumacinha que sai da soda cáustica, tá? Então, isso aqui é importante quando você estiver preparando a sua solução. E na primeira despejada ali também é legal, né? Porque sai às vezes uma fumacinha. Depois você pode tirar e aí você tem que proteger a sua vista, tá? Eu uso óculos de grau. Então, estarei aqui com vocês, utilizando esse oclinhos. Caso você não use óculos de grau, ou você use lente de contato, você precisa de um óculos de proteção. Um óculos como esse aqui é até superior a um óculos de grau, porque ele protege nas laterais também. Então, pra quem é iniciante, é muito bacana você ter um óculos desse aqui pra manter a sua vista protegida. Outra coisa que eu recomendo que vocês tenham é um jaleco ou uma roupa própria pra fazer sabonete, né? É legal que tenha mangas compridas pra proteger de respingar no seu braço, alguma coisa. Então, se você não tem um jaleco aí, mas você quer começar, você já tem os outros equipamentos de proteção, utilize uma blusa de manga comprida, né? Preferencialmente com tecido mais grosso, porque aí se respingar, não corre risco de bater lá na sua pele, ok? Da mesma forma, também recomendo que você utilize calças, sapato fechado, porque isso dá uma segurança extra se algum acidente vier a acontecer. Então, eu vou começar aqui, colocando os meus óleos vegetais pra aquecer, lembrando que se você estiver fazendo no baldinho, só precisa aquecer o óleo de palma. Na saboaria, a gente vai utilizar sempre materiais que sejam resistentes ao calor, que não reajam com a soda, né? Então, se você for esquentar o seu óleo de palma no fogão, por exemplo, né? E depois de verter no balde, é legal você evitar o alumínio, porque se ficar algum pouco de alumínio, se o seu óleo absorver alguma coisa do alumínio, ele pode reagir com a soda cáustica e a gente não quer que isso aconteça. Portanto, utilize uma panelinha aí, preferencialmente aço inox, uma panela de vidro, né? Pra você conseguir aquecer o seu óleo de palma sem grandes problemas. Enquanto os nossos óleos aquecem, a gente vai falar um pouco aqui sobre o que mais a gente vai usar na nossa fórmula, além dos óleos, e da nossa solução de soda. Lembrando que, como eu estou fazendo um cold process, eu preparei a minha solução de soda previamente, pesei separado a água, separado a soda cáustica, e depois eu verti a soda na água, misturando bem até desfazer todos os pedacinhos de soda cáustica, tá? Já faz algum tempo que eu fiz e ainda está quentinho. Estamos aqui a 53 graus, né? A gente quer ficar um pouquinho abaixo de 50, e é bacana, então estamos quase lá. Além dos ingredientes mais básicos da saboaria, que são as gorduras, vegetais, e a nossa solução de soda, a gente vai usar outros ingredientes aqui pra melhorar o desempenho da nossa fórmula. Nesse frasco aqui, eu tenho o lactato de sódio, que é um ingrediente que eu recomendo muito se você quer desenformar o seu sabonete com mais rapidez, não precisar esperar tanto pra tirar ele da forma e cortar, ok? Não é um ingrediente caro, e é realmente uma melhora muito grande no sabonete. Aqui a gente tem o açúcar, o açúcar é um ingrediente opcional, assim como o lactato, porém, ele aumenta a solubilidade do nosso sabonete, fazendo com que ele espume mais. Então, é uma adição interessante. Lembrando que todos os detalhes dessa fórmula você vai encontrar lá no nosso blog, as quantidades que a gente usou, então fica tranquilo, não pergunte, ai meu Deus, onde é que está a fórmula? Está tudo lá no nosso blog, o primeiro link na descrição aqui do vídeo. Então lá você vai ter qual é a quantidade de açúcar que a gente recomenda. Um outro ativo de desempenho que a gente está usando aqui é o ácido cítrico, tá? O ácido cítrico, ele reage com uma parte da nossa soda cáustica e forma um quelante, protegendo aí, sendo uma proteção extra para o nosso sabonete. Leve em conta que o ácido cítrico, ele por comer um pouco da soda cáustica nesse processo, ele faz com que a sua fórmula tenha um superfete maior. Se você não sabe que é superfete, está perdido, a gente já tem outros vídeos aqui no canal que explicam e também no nosso curso completo de saboaria que eu já vou falar sobre ele. E o ácido cítrico aqui, a gente vai estar usando um superfete menor, a gente está usando 5%, normalmente a gente trabalha aí com 6%, 7% e eu já diminuí de propósito porque eu gosto de adicionar o ácido cítrico aí para dar essa proteção extra para a minha barra. E por fim, temos aqui dois ingredientes também que a gente gosta muito. Um deles é a óleo resina de alecrim que eu considero quase como um ingrediente obrigatório porque ele é um antioxidante e vai proteger a nossa fórmula da oxidação, né? O que acontece com os sabonetes naturais é que eles têm um pH mais elevado e por isso eles são autopreservantes. Então a gente não precisa colocar um conservante. Porém, o antioxidante, que não é a mesma coisa que conservante, ele protege os óleos da rancificação que é um processo natural que acontece com óleos e manteigas vegetais. Além disso, a gente está utilizando aqui uma essência. Na maioria das fórmulas que a gente compartilhou aqui no nosso canal, ao longo da nossa história, a gente sempre priorizou utilizar os óleos essenciais. Contudo, a gente achou importante, nesse vídeo aqui, conversar sobre essências, sobre a possibilidade de você aromatizar seus sabonetes com essências mais naturais, que sejam livres de fitalatos e que permitam você precificar o seu sabão de forma mais acessível, porque você não vai gastar tanto como você gastaria com o óleo essencial. Lembre que essências precisam ser próprias para cold process. Essências que não são próprias para esse processo podem causar uma frustração enorme, seu sabonete pode talhar, separar e dar tudo errado. Então, certifique-se de que a sua essência é para cold process. Se você não quer ser a pessoa que só reproduz fórmulas, pega a fórmula de outras pessoas, se você quer ter a liberdade para criar suas fórmulas do zero, sabendo que elas vão dar certo, sabendo quais ativos colocar, em qual quantidade, você precisa conhecer o curso completíssimo de saboaria do Espiral de Ervas, tá? O link para você acessar a nossa página do curso e também para você poder se inscrever vai estar aqui embaixo. As turmas são limitadas, tá? O número de alunos, depois que a gente fecha o número de alunos, a gente fecha a turma. Então, corre lá, garante a sua vaga. Às vezes, não tem uma turma aberta agora, mas você pode fazer uma compra na pré-venda, né? Então, certifique-se para garantir a sua vaga ou nessa turma que está aberta agora ou na próxima, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. O nosso curso, ele é 100% online, em vídeos, então, para quem gosta dessa estética do vídeo, prefere do que ler, né? A gente tem e-books também, se você é mais da vibe da galera que gosta de estudar lendo, a gente tem os nossos e-books de saboaria. Mas, para quem curte esse tipo de conteúdo em vídeo, vai amar o nosso curso, né? São muitas e muitas aulas. Eu queria muito saber o número de horas, mas a Ana Velho não me contou. Então, eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Quem sabe a Ana Velho vai colocar aqui do lado a quantidade de horas que tem o curso. O nosso curso é composto por 8 módulos, sendo 5 módulos teóricos para você sacar tudo que está por trás da saboaria. E também, 3 módulos que têm teoria e prática. A gente vai compartilhar um total de 7 fórmulas com vocês. Além das 5 que a gente vai compartilhar o passo a passo, você vai ter também mais 2 fórmulas extras aí de bônus para você poder fazer e incrementar o seu arsenal de sabonetes. E, além dos vídeos, você conta com 90 páginas de material de apoio que vão estar aí diluídas ao longo dos módulos para você poder baixar, imprimir, fazer suas anotações. Nossos óleos já estão quase derretendo aqui e repara como que o óleo de palma realmente é o mais resistente, né? Já está tudo derretido e o nosso óleo de palma aqui segue ainda em pedaços. Meus óleos já aqueceram. Vou tirar o meu fogãozinho daqui que eu não vou precisar mais dele. E a gente vai usar um mixer, tá? Recomendo esse mixer aqui que ele é de aço inox e você vai conseguir aproveitar ele também para fazer um hot process de alta temperatura que exige um pouco mais do mixer. Então, recomendo o mixer com cabo de aço inox e o nosso tem 700 watts de potência. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar os nossos ativos de desempenho aqui. O lactato de sódio. Agora o nosso ácido cítrico. E o nosso açúcar. Você pode já dar uma minçada para ajudar a incorporar. Estamos a 82 graus aqui. Você não precisa estar com esse calor todo. É interessante você saber que quanto mais quente estiver mais rápido vai ser a saponificação. Então, se você é um iniciante e está fazendo a sua fórmula pela primeira vez você pode deixar os óleos aí abaixar a temperatura até uns 60 graus. Se você estiver fazendo no balde é muito difícil que você chegue nessa temperatura porque o seu óleo de oliva e o seu óleo de coco vão estar em temperatura ambiente e quando você ver o seu óleo de palma quente lá dentro eles vão equilibrar a temperatura, tá? Então, em torno aí de 50 graus é bacana. E a nossa lixívia eu também recomendo que esteja aí perto de 50 graus e 40, 50 graus pelo mesmo motivo, né? Quanto menos quente estiver a gente vai ter mais tempo durante o processo. Estamos a 46 graus aqui e a 66 graus aqui. Então, vamos fazer a mágica acontecer, meu povo? Chegamos em uma fase que a gente chama de traço ou trace que é quando a gente tira o mixer aqui e ele faz um rastro de gotas, né? Lembrando que dependendo de qual o seu objetivo você pode querer alcançar traces diferentes, tá? Mas esse médio aqui é o que eu recomendo para quem está começando. Você consegue ver que já faz gotas bem firmes mas a massa ainda está bem fácil de colocar na forma ela está bem líquida ainda. Então, você vai raspar o seu mixer para tirar todo o excesso aqui tentar desperdiçar o mínimo possível, né, gente? Matéria para matar cara para caramba. Agora, a gente vai adicionar aqui nossa essência de banana e a óleo resina de alecrim. Se você quiser, aqui nessa hora você também pode usar o mixer, tá? Para incorporar. É só, diria, para você evitar o mixer se a sua massa já estiver grossa demais. Se você já tiver encorpado ela muito recomendo que você use menos o mixer aqui nessa parte para que não fique difícil de verter na forma depois. Uma outra opção também é utilizar um fuê que ele incorpora melhor do que a espátula. Vamos dar uma mixada aqui só por garantia de levinho. Só para a gente ter certeza que incorporou tudo, tá? Lembrando que o pH aqui está bem alcalino então isso pode ser que gere uma cor avermelhada dependendo de qual for sua fórmula quais forem os ativos. Fica tranquilo essa cor não vai permanecer para você que estava adorando a cor não vai permanecer infelizmente porque o pH vai dar uma estabilizada alguns dias depois e aí a cor não vai ficar mais aqui esse vermelhinho. Olha que bonita a nossa massa aqui uma belezinha uma maravilha está meio como é que chama? Está parecendo um doce. Para você que está começando a fazer sabonete agora toma cuidado com as pessoas para elas não comerem os seus sabonetes tá? O que acontece? Sabonete de café e cacau então tirem as crianças da sala. Estamos usando aqui essa forma de madeira incrível que é do espiral de ervas a gente vende está disponível na nossa loja virtual é uma forma que já vem com um gabarito para você cortar o seu sabonete depois então meio que um produto dois em um e você pode utilizar qualquer faca de cozinha que você tenha que caiba que entre aqui nesse vão para fazer esse recorte e aí dessa forma você tem um certo padrão na hora de cortar os seus sabonetes. E a gente gosta muito da madeira principalmente no cold process se a gente percebe que ela faz diferença porque ela mantém o calorzinho do sabão aqui o que facilita o sabonete entrar na fase gel e no curso a gente fala bastante sobre isso sobre a fase gel e sobre como que ela funciona e tudo mais mas eu posso dizer para vocês por alto que o sabonete entrar na fase gel faz com que a cor dele fique um pouco mais ativa então dependendo de qual que é o seu objetivo passar pela fase gel pode ser uma coisa interessante. Repara que a gente botou esse papel manteiga aqui tá gente ele é muito importante você colocar ele vai não só impedir que a massa vaze pelo pelo nosso gabarito como também vai possibilitar que você desenforme mesmo se não houvesse o gabarito não teria como você colocar aqui o sabonete direto na forma porque depois você não ia conseguir tirar ele então o papel manteiga se faz extremamente necessário. Se por acaso você está trabalhando com uma massa muito ralinha fazendo uma decoração recomendamos que você tampe o gabarito ali para não correr risco de vazar um amassamento líquido ali pelo buraquinho. Nossa tá bonito hein parecendo um doce pra evitar que dê bolha dentro aqui a gente poderia deixar assim como tá ou a gente pode mexer aqui nessa parte de cima né quanto mais grosso tiver o seu trace né o seu traço mais fácil é de você fazer alguma coisa e ele se manter se tiver muito líquido você vai fazer mas ele vai desfazer sozinho eu gosto de fazer esse formato em oito aqui ó que eu acho que dá um acabamento bonito então você vai fazendo vários oitos símbolo do infinito enfim como você preferir tampar o nosso sabonetinho então a gente vai aguardar aqui vinte e quatro horas antes de tirar o nosso sabonete da forma se você não está usando lactato de sódio no mínimo quarenta e oito horas podendo ser mais de acordo com o perfil de ácidos graxos da sua fórmula que a gente fala sobre o perfil de ácidos graxos bem a fundo lá no nosso curso de saboaria bom e por falar em curso de saboaria eu trouxe aqui alguns spoilers para compartilhar com vocês que eu estou muito apaixonada essa daqui é a nossa base glicerinada que a gente ensina vocês a fazerem lá no nosso curso aqui temos um sabonete cold process decorado com uma decoração super bonita que a gente também ensina lá no curso e um hot process decorado para quem diz que hot process não dá para fazer decoração está mentindo para você cá está o nosso hot process lindinho e se você quer aprender isso e muito mais não perde tempo e corre lá para se inscrever no nosso curso de saboaria até o próximo lindinho até o próximo lindinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto